Célula 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 Frase 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 Placa 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 Brigo 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 Afiado 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 Restaurante 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 Geleia 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 Bastante 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 Luvain 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO CÉLULA CÉLULA FRASE PLACA PLACA PERIGO PERIGO AFIADO AFIADO RESTAURANTE RESTAURANTE GELEIA GELEIA BASTANTE BASTANTE LUVA LUVA JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FRACO 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 DZEJU 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 Bastão 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 Interruptor 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 Arremesso 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 Grito 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 Favor 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 Louco 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 Borda 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 Câmera 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 Fraco Fraco Desejo Desejo Bastão Bastão Interruptor Arremesso Arremesso Grito Grito Favor Favor Louco Louco Borda Borda Câmara Câmara Crisir 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 Partida 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 Resposta 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 Atenção 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 Vidro 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 Energia 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 Engraçado 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 Cheiro 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 Completo 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 Aceitar 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 Corrigir Corrigir Partida Partida Resposta Resposta Atenção Atenção Vidro Vidro Energia Energia Engraçado Engraçado Cheiro 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 Completo Completo Aceitar Aceitar Sensato 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 Estério Estéreo 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Concentravo 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 Série 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 sério aceita 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 conchão 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 droga 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 posição 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 negativo 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 Sensato Sensato Estéreo Estéreo Não mais Não mais Concentrado Concentrado Sério Sério Aceita Aceita Condição Condição Droga Droga Posição Posição Negativo Negativo Mascarar 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 Oficina 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 Parceiro 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 Balanço 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 Nascimento 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 Para, 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 também, 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 também. Acima. 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 Quiloroso. 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 Você. 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 Mascarar. Mascarar. Oficina. 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 Parceiro. 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 Balanço. Balanço. Nascimento. 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 Para. Para. Também. Também. Acima. 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 Quiloroso. Quiloroso. Você. Você. E. 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 Livro. 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 Pertz 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 Discar 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 Desenhar 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 Osso 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 Em 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 Colocar 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 Responder 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 Cantar 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 I I I Livro Livro Pertz 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 Discar 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 Desenhar 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 Osso 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 Responder Cantar Cantar Sentar 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 Assim 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Juntos 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 Trabalhos Trabalhos Função 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 Compartilhar 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 Culpa Característica 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 Cabelo 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 Sentar Sentar Assim Ficar de pé Ficar de pé Juntos Juntos Trabalhos Trabalhos Função Função Compartilhar Compartilhar Culpa 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 Característica Característica Cabelo Cabelo Prova 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 Fabricante 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 Nuvem 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 Lixo 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 Gia Gia Guia Guia Tentativa 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 Médico 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 Selvagem 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 Engenharia 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 Genético 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 Prova Prova Fabricante Fabricante Nuvem Nuvem Lixo Lixo Guia 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 Tentativa 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 Médico Médico Selvagem 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 Engenharia 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 Genético 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 Definitivamente 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 Golpe Respirar 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 Ano 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 Geneticamente 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 Traço, traço, pote, 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 trancar. Trancar, trancar, trancar. Sangue, 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 sangue. Definitivamente, definitivamente. Golpe, golpe. Respirar, respirar. Ano, ano. Geneticamente, geneticamente. Rã, rã, traço, traço. Pote, 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 pote. Trancar, trancar. Sangue, sangue. Amostra, amostra. Amostra, amostra. Herói, herói. Herói, herói. Cajado, cajado. Cajado, cajado. Passatempo. 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 Dor. 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 Calma Esperança Corrida 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 Amostra Amostra Herói Herói Cajado Cajado Passatempo Passatempo Dor Dor Pé Pé Vista Vista Calma Calma Esperança Esperança Corrida Corrida Nem 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 Pustar 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 Matamon 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 Projeto 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 Qualidade 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 Importam 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 Refeição 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 Turista 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 Balão 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 Estado 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 Nem Nem Postar Postar Metrô Metrô Projeto Projeto Qualidade Qualidade Importam Importam Refeição Refeição Turista Turista Balão Balão Estado 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 Becoz 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 Sorriso 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 Advertir 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 CAMPANHA 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 KERIMBO 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 POMBO 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 EVITA 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 UNIR 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 ELEÇÃO 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 MEMBRO 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 Pecote. Pecote. Sorriso. Sorriso. Advertir. Advertir. Campanha. Campanha. Carimbo. Carimbo. Pombo. Pombo. Evita. Evita. Unir. Unir. Eleição. Eleição. Membro. Membro. Parlamento. 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 Abuso. 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 Suparação. 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 Representar. 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 Nomear. 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 Nomear Mostro 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 Rose 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 Explosão 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 Linha 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 Propósito 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 Parlamento Parlamento Abuso Abuso Superação Superação Representar 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 Nomear 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 Monstro Monstro Rude 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 Explosão 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 Linha 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 Propósito 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 Grávida 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 Experimentares Experimentares Experimentar Experimentar Assistência 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 Falha 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Cachorro 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 Olavo 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 Alvorcer 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 Latidum 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 Caverna 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 Grávida Grávida Experimentar Experimentar Assistência Assistência Falha Falha Bem-sucedido Bem-sucedido Cachorro Cachorro Alvorcer 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 Latidum Latidum Caverna 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 Levantar 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 Morte Laço 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 Devicar 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 Assine com a cabeça 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 Mais velho. Educado. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Confundir. 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 Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Levantar. Levantar. Morte. Morte. Laço. Laço. Debicar. Debicar. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Mais velho. Mais velho. Educado. Educado. Para trás. Para trás. Confundir. Confundir. Interpretar mal. Interpretar mal. Reclamar. 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 Cliente 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 Gerente 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 Polgar 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 C C C C Falta 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 Jarro 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 Susto 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 Automóvel 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 Poluição 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 Reclamar Reclamar Cliente Cliente Gerente Gerente Polgar Polgar C C Falta Falta Jarro Jarro Susto 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 Automóvel Automóvel Poluição Poluição Tela 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 Dispositivo 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 ECO 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 Frequência 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 Silencioso 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 Mês Tela Mês 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 Indicar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Intentar 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 Doença 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 Tela Tela Dispositivo Dispositivo Eco Eco Frequência Frequência Silencioso Mês Mês Indicar Indicar A não ser que A não ser que A não ser que Intentar Intentar Doença 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 Sofra 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Arma 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 Poder Poluir 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 CRECIMENTO RÁPIDO 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 COMPRIMIDO 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 MARINHO 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 PREÇO 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 SOFRA SOFRA MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE ARMA 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 PODER 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 POLUIR 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 CRECIMENTO 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 RÁPIDO 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 COMPRIMIDO 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 MARINHO MARINHO PREÇO 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 ENIGMA 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 BIFE MIGHE Bif 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 Aranha-seu 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 Engenheiro 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 Habilidade 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Graduado 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 Faculdade 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 Sucesso 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 Concha 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 Enigma Enigma Bif Bif Arranha-seu Arranha-seu Engenheiro Engenheiro Habilidade Habilidade Um negócio Um negócio Graduado Graduado Faculdade 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 Sucesso 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 Concha 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 Dificuldade 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 Ferro Ferro Embrudo 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 Joelharia 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 Torta 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 Amidrontar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Idioma 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 Força 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 Dificuldade Dificuldade Prisão Prisão Ferro Ferro Embrulho Embrulho Joalharia Joalharia Torta Ambrontar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Idioma 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 Força 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 Toro To Opinião 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 Ovalha 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 Recibo 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 Arquiteto 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 Plusão 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 Submarino 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 Sexo 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 Miserável Miseravel Miserável 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 Profundo 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 Toro Toro Opinião Opinião Ovelha Ovelha Recibo Recibo Arquiteto Arquiteto Plação Submarino Submarino Sexo Sexo Miserável Miserável Profundo Profundo Atraente 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 Ilha Parece 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 Justa 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 Metade 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 Imaginação 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 Até 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 Relativo 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 Aldeia 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 Cooperação 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 Atraente Atraente Ilha Ilha Parece Parece Justa Justa Metade Metade Imaginação Imaginação Até Até Relativo Relativo Aldeia Aldeia Cooperação Cooperação Agência 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 Público 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 Hospedeiro 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 Orgulho 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 Relação 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 valioso 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 amizade 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 honestidade 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 tradicional 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 tópico 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 agência agência público público hospedeiro 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 orgulho orgulho relação 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 valioso 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 amizade 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 honestidade 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 tradicional 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 tópico 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 e princesa Princesa Fábula 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 Bastos 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 Kuantum 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 Lobum 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 Sob 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 Basquetebol Discordar 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 O O O O Princesa Princesa Fábula Fábula Fada Fada Pastor Pastor Conto Conto Lobo Lobo Sobre Sobre Basquetebol Basquetebol Discordar Discordar O O O Casamento 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 Nos 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 Inferior 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 Topo 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 Palácio 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 Ebalha 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 Arranço 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 Aro 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 Desempenho 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 Referir 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 Casamento Casamento Nós Nós Inferior 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 Topo Topo Palácio Palácio Abelha 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 Arranço 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 Aro 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 Desempenho 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 Referir Referir Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Despaixo 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 Devidamente 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 Cheveiro 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 Nenhum 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 Trimestre 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 Lixo 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 Círculo 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 Mensagem 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 Explorar 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Despecho 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 Devidamente 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 Cheveiro 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 Nenhum Nenhum Trimestre Trimestre Lixo Lixo Círculo Círculo Mensagem Mensagem Explorar Explorar Marinheiro 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 Expedição 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 Lida 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 Científico 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 Tempestade 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 Intigar 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 Vela 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 Solgave 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 Separado 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 Lembrar 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 Marinheiro 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 Expedição Expedição Lida 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 Científico 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 Tempestade Tempestade Enterrar Enterrar Vela 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 Brilho 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 Reescrever 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 Esboço 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 Capítulo 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Estabucer 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 Negligência 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 Assustador 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 Curioso 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 Calma de fogo Ordenar 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 考 Brilho Brilho Escrever Brilho Reescrever Esboço Esboço Capítulo Capítulo Arma de Fogo Arma de Fogo Estabelecer Estabelecer Negligência Negligência Assustador Assustador Curioso Curioso Ordenar Ordenar Único 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 Suspiru 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 Trigo 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 Clima 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 Suavemente 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 Roda 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 Galão 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 Onça 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 Continente 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 Oriental 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 Único Único Suspiru Suspiru Trigo Trigo Clima Clima Suavemente Suavemente Roda Galão Galão Onça Onça Continente Continente Oriental Oriental Pia 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 Condição 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 Destruir-se 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Grugeta 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 Noz 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 Mosca 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 Morto Hora 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 Pia 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 Condição Condição Destruir-se 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 Do mar Do mar Do mar Em direção a Em direção a Em direção a Grugeta 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 Nosso Mosca 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 Precisar. Precisar. Leão. 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 Diretor. 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 Diferente. 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 Favorito. 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 Tudo. 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 E futuro. E futuro. E futuro. E futuro. posso 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 isto 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 uma 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 precisar precisar leão diretor diretor diferente diferente favorito 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 tudo 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 e futuro e futuro posso 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 isto 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 uma uma todos 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 de 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 para pensar 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 Agora, 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 agora. Que, 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 quer, quer, quer. Quer, pequeno, 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 visita, visita, visita. Faço, 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 faço. Erros, 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 erros. Todos, 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 de, de, pensar, pensar. Agora, 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 que, que, quer, quer. Pequeno, pequeno, pequeno. Visita, visita. Faço, faço, faço. Erros, erros. Mudança, 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 mudança. Mundo, 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 reciclar, reciclar, reciclar. Reciclar, presente, 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 presente. Do, 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 passeio, passeio, passeio. Passeio, passeio. Vida. 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 Nave espacial Realmente 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 Mudança Mudança Mundo Mundo Reciclar Reciclar Presente Presente Do Do Passeio Passeio Vida Vida Conteúdo Conteúdo Nave espacial Nave espacial Realmente Realmente Terra 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 Surpreender 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 Criança 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Transiunte 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 Padronizar 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 Dobra 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 Braço Braço Esmagaço 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 Terra Terra Surpreender 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 Exatamente Exatamente Criança 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Transiunte Transiunte Padronizar Padronizar Dobra, dobra, braço, braço, esmagas, esmagas, Fido do pé, 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 Fido do Pressa, helicóptero, 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 necessário, necessário. Capacete, 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 capacete. Reserva, reserva, reserva. Prejuízo, prejuízo. A regra, a regra, a regra, a regra. Avançar, 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 avançar. Equipamento 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 Verde do pé Verde do pé Pressa Pressa Helicóptero Helicóptero Necessário Necessário Capacete 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 Reserva 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 Prejuízo 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 A regra A regra Avançar 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 Equipamento 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 Convite 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 Rutairo 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 Massa 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 Romance 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 Molhado 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 Sombrio 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 Superfície 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 Oxigênio 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 Resgatar 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 Ferir-se 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 Convite 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 Ruteiro Ruteiro Massa Massa Romance Romance Molhado Molhado Sombrio Sombrio Superfície Superfície Oxigênio Oxigênio Resgatar Resgatar Ferir-se Ferir-se Frutuador Frutuador Protuador Frutuador Frutuador Protuador Frutuador Chocar Sucar 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 Xtrondo 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 Descansem paz Estalar 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 Briante 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 Transmissão 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 Formiga 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 Flutuador Flutuador Chocar Chocar Estrondo Estrondo Consciente Consciente Esfarrapado Esfarrapado Descanse em paz Descanse em paz Estalar Estalar Brilhante 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 Transmissão Transmissão Formiga 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 Grama 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 Deslizar 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 Maravilha 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 permanecer charme 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 cidadão 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 Ziumic 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 Microfone 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 Grama Grama Deslizar Deslizar Maravilha Maravilha Permanecer Permanecer Charme Charme Cidadão Cidadão Multidão Multidão Reunir Reunir Demite Demite Microfone Microfone Solteiro 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 Aranha 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 Marizo 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 Péle 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 Humor 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 Cena 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 Folha 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 Relógio 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 Mecaco 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 Planeta 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 Solteiro 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 Aranha 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 Marido 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 Péle 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 Humor 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 Co São Folha Folha Relógio Relógio Macaco Macaco Planeta Planeta Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Coleção 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 Contemplar 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 Salto 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 Piedade 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 Aventura 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 Poeta 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 Desenvolvimento 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 Instantâneo 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 Interromper 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 Cópia de Cópia de Coleção Coleção Contemplar Contemplar Salto Salto Piedade Piedade Aventura Aventura Poeta Poeta Desenvolvimento Desenvolvimento Instantâneo Instantâneo Interromper Interromper Você P Mean Aventura Pode